Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou morder tua barriga, só pra tu perder o juízo Bater com pá na tua cara, só pra tu perder o juízo E não havia foda, puta que pariu E não havia foda, puta que pariu Vou arrebentando a cabana com a ala Lançando a cadela, a piraga subiu Arregan, 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 arregan Vai tomar, 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 tomar no copilão Arregan, 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 arregan Vai tomar no copilão Arregan, 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 arregan Vai tomar no copilão E não havia foda, puta que pariu Menina vinha foda, puta que pariu Correbentando, acabando com ela, lanche a cadeira, a piroga sumiu Correbentando, acabando com ela, lanche a cadeira, a piroga sumiu Piroga sumiu, piroga sumiu Piroga sumiu Piroga sumiu Piroga sumiu Piroga sumiu Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Tô bordei tua barriga, só pra tu perder o juízo Batei a culpa na tua cara, só pra tu perder o juízo Que não havia foda, puta que pariu Que não havia foda, puta que pariu Correbentando, acabando com ela, lanche a cadeira, a piroga sumiu Aí ganha, aí ganha, aí ganha Vai tomar, 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 tomar no cupira Arriga, arriga, arriga Menina vinha foda, puta que pariu Menina vinha foda, puta que pariu Correbentando, acabando com ela, lanche a cadeira, a piroga sumiu Correbentando, acabando com ela, lanciando a quadela Piroca subiu, piroca subiu, piroca subiu Piroca subiu Piroca subiu Piroca subiu Piroca subiu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Piroca subiu